Música Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano E hoje, agora, depois desse vlog bonito que eu acabei de fazer Eu vou dar um rolê com a moto do David Teixeira David, hello people Mano, depois que eu vi aqui o negócio de coin, o negócio de J3 na moto Eu fiquei meio constrangido, tá ligado? Mas eu vou dar um rolê daquele jeito mesmo, pode ser? Mano, então é o seguinte, você que não tá entendendo nada de novo Acabou de chegar aqui no canal, você se inscreve Porque essa semana tem vídeo de CB1000 Vídeo de GX6, vídeo de GX10 Nossa, até pra falar, eu tô babando, mano Vídeo de GX10 Então, mano, semana inteira tem vídeo com o moto aí, beleza? Eu vou dar um rolê com o moto do David Olha aqui, ó, isso tudo aqui, ó, é amor Isso tudo é amor Foi trollado hoje também Foi trollado, aí eu vi que você ia ver o corno, tudo Mas é o seguinte, eu vou deixar o link do descrição Não sei, quem foi o que foi aí, David? Ah, eu não sei Não sabe? Sim Vai ter que ficar de YouTube Vai ter que ficar de YouTube Uma hora vai aparecer, entendeu? Vai descobrir Vai descobrir Ai, Jesus Mas é o seguinte, o David tem um canal, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, o primeiro link aqui da descrição Quero que vocês entrem lá E vem assim, ó, hashtag, vim pelo Thiago Reis, amorou? Gente Coloca lá que que vai dar bom Entra no canal dele É, entra, entra assim, ó Entra no canal dele, ó Entra, vamos, entra Entra no canal dele, beleza? Entra, eu tô pedindo e o Marcelo tá pedindo Entra lá no canal, beleza? Hashtag, vim pelo Thiago Reis E vamos dar, vamos dar de bota Rolê de Hornetong, mano É, moleque Vamos fazer um rolê aqui Testando já o microfone novo do Marcelo Que acabou de chegar Então eu espero que o meu áudio Espero que o meu áudio esteja de filé Norte cadinha aqui na Hornetudo do David, beleza? O canal dele, o link do canal dele vai estar aqui na descrição Então vocês entram lá Hashtag aí, ó Vim pelo Thiago Reis lá no canal dele, demorou? Mano Hoje o dia tá tão top, tão top Que eu fiz um vlog na oficina E eu fiz um rolê de CB1000 Peguei a Hornet agora pra dar um rolê Fiz um rolê de ZX10 Do maninho lá de Curitiba E ainda vou catar, vou colocar meu macacão, luva, bota Mano, igual um cara do Superbike E vou fazer um rolê, mano De ZX6, moleque Mano, ele não vai acabar com tudo, velho Mas com tudo mesmo Rapaz, eu não quero nem ver Quero nem ver O bagulho vai pegar fogo, irmão Ai, ai, tá gostoso pra dar um rolê, hein, mano Vamos dar uma acelerada forte aqui na Na Horneteira Ch mobilizar Vنا Vem, mino Vem 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 É, moleque, o barulho faz, hein? Eu não vou fazer gracinha nessa rua Porque eu tô ligado É, mano, vocês viram o vídeo que eu fiz aí, né? Na caçamba ali da moto, mano Nossa, eu e aquele Marshall lá, mano E aquele Marshall lá, ele é retardado, mano Ideia, mano Olha essa foto aí, olha essa foto Tá aparecendo aqui ou aqui, sei lá Aqui, olha aí Mano, você acredita, velho? Que eu e esse cara capotamos essa carretinha, mano? E aí eu entrei dentro da carreta Pra ver como que uma compra se comporta, mano Meu Jesus amado Mano, deu medo, hein, mano? Então se você não assistiu esse vídeo ainda, mano Corre lá que o bagulho tá zico demais, moleque Beleza? Vamos dar uma esticadinha aqui, então Não sei se eu tô falando muito alto Se vai dar muito eco no microfone Não sei, não sei Espero que esteja tudo Uma B-A-L-Z-U-R-A E o Mike, mano? Que esse negócio aí, negócio do corno lá Nossa senhora, mano Mano, que vai, que vai Fala galera Renato na área Beleza, hein, cara Não é assim não, é Esqueci, caralho E aí, seus loucos da cabeça Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano Tô daquele jeito No pique do Goiás Nossa, mano É, Marcão Só vem pro cê, moleque É nóis, cachorro Vamos acelerar, hein Cadê o Camaro? Cadê o Camaro? Cadê o Camaro pra nós dar uma acelerada? Hein, Renato Garcia? É, seu viadinho Isso aqui não deixa eu dar um rolê não Que você vai ver É, seu viadinho É, moleque Que é a Hornetinha versus a XJ Ó, o CB1000 Ai Meu sonho Ai, Jesus Cadê a XJ? Cadê a XJ? Vem, XJ Tem um pisca-pisca ali, tá ligado? Que dá muta! Ai! 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 Mano, que barulheira Ai, que barulheira É, molecada, rolêzinho top, hein, mano Mano, vocês tem que ver o rolê de CB1000 O rolê de CB1000 ficou macabro, hein, mano Eita, porra, que barulheira do carai Cê é louco, Cachorreira Oh, louco, fi, tá virando a carreta Tá louco, mano Olha o tanto de gente, mano Tá demanando, olha Difícil de nuar, hein, mano Fica olhando esse corredor aqui, ó Que o bagulho ia acelerar mesmo, irmão O bagulho não é causa mesmo Fica olhando esse corredor aqui, ó E aí